Opa, opa, galerinha, beleza? Bom, no vídeo de hoje é mais um episódio daquela série lá, viagens da zoeira, então já deixa o dedo no botão de abaixar o volume porque é capaz de ficar surdo com a turbina desse avião, digo, caminhão. Puta vida! Essa daqui é a nossa máquina, então já sente a pressão. Eu não sei porquê, mas eu não tenho paciência de esperar esses NPC, mano. Esses bichos são muito lerdos. Eu não sei. Eu não entendo, cara. Movido por forças alienígenas. Estou por cá, passando divisa de Los Angeles. Daqui a pouco Beverly Hills e México vai ser o final do compromisso, cara. Tá bom. É por causa da moradora, movido por forças alienígenas. Falou, meu. Estrela aqui no caos, a rede aqui, de óculos para enxergar 3D, que você sabe aqui no espaço como é, cara. É muita fumaça, muito polu... Caramba, véi. Vou ter que fazer umas manobras arriscadas para poder passar aqui. E aí E aí E aí Perfeito. É muita fumaça, muito polícia. É muita fumaça, muito polícia. É muita fumaça. É muito mais duro. É muita fumaça. Ainda bem que chegamos aqui na cidade Sem nenhum arranho humano Porque essa cegonha tá valendo ouro Então tem que ficar de olho aberto Até porque se ficar de olho fechado Tô com o caminhão Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram É seus muriçoqueiros de quinta categoria Chegamos ao fim de mais um vídeo nesse canal Se você assistiu até aqui já deixa o seu like E me segue lá no tiktok mano até Porque eu posto os vídeos primeiro Lá né mano, então não perde essa oportunidade Mas é isso, falou And I took you and you couldn't sit on the floor And I don't ever ever want to But I want to go